Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mano, a real é que ele não estava nem sendo gravado. Só que foi uma luta da hora, a gente causou muito dano, teve umas reviravoltas malucas aí. Então a gente acabou resolvendo salvar aí pela placa de vídeo mesmo, depois que a luta aconteceu. E eu estou narrando agora para vocês, demorou? O que aconteceu foi o seguinte, a gente pegou um time aí com 3 personagens nível 200. Era Eniripsa, Super Mago e Killorf, como vocês estão vendo. E o nosso time tinha Enu, o meu Enu, né, que tem o set legal aí que eu peguei emprestado do The Interverse, é meu Enu do Illyzaele. Tem o Kradubil, que está 199, o set, tipo, ele começou a jogar lá faz pouco tempo, estamos fazendo set ainda, fazendo sucessos, etc. E também o Saker, nível 182, o Motumbo, que acabou de entrar na Wonders lá no Illy. Então se você quiser entrar na Guilda também, já dá um salve lá na gente, a gente está jogando lá direto, estamos com a Guilda. E é isso, mano, a gente pegou esses 3 caras 200, ficamos um pouco já desanimados logo de cara, né, mano. Afinal de contas, o Kradubil está 199, o set do Kradubil não é de dano, é o set aí que tem um pouco de vida. E o foco está na retirada de PA, mano, para tentar contornar aí algumas situações adversas e tentar dar uma facilitada para nós com o Entrave, né, mano. Afinal de contas, não é muito comum ver Kradubil com retirada de PA. E aí os caras acabam não colocando tanta esquiva. Mas a gente já começou numa baita desvantagem aí, o Permago já foi para cima e bateu bastante ali no nosso Krah. E o Killorf deu uma vacilada para compensar isso aí, ele ramelou ali, passou com alguns apes no turno dele. Mas beleza, mano, o Bruce no turno dele tirou bastante PA ali dos caras, o Krah está de retirada, né. E o Eni já veio, mano, castigando o nosso Sackler, está batendo bastante o Eni ali, o Sackler que já está na punição estágio 5. Já está quase morto, mano, ficou com 1.400 de vida praticamente. Chega a minha vez, o Permago estava com 3.400 de vida e olha o que eu faço com ele, mano, olha essa massacrante, seguida do arremesso de moedas, aliás, varinhada massacrante e arremesso de moedas e eu matei o cara, mano. Bati 3.400, só estava com a ambição, mano, ele tinha acho que 10% de resistência à água, não era uma resistência lá muito boa, na verdade era uma resistência até que ruim, mas ele tinha 10% de resistência e eu acredito que ele estava de Capitão à Máquina, mano, ele tomou muito dano, eu critei tudo dessa vez aí, diferente do último vídeo que faltou o crítico para ganhar. Nesse aqui o crítico deu para dar e vender, mano. E aí olha o nosso Sackler quanto que bateu no Killorf, velho, duas chapuletadas aí de 900, depois ainda bateu mais um pouquinho no fim do turno e ganhou o escudinho ali do Esmeralda. Na vez do Killorf, ele foi trocando ali com o Sackler, já foi colocando o estado presa, começou a bater. Como vocês podem ver, foi nessa hora que eu comecei a gravar o vídeo que as coisas começaram a ficar interessantes. Falei, mano, talvez essa luta aqui dê, velho. Talvez essa luta aqui dê e o bagulho tá violento, vamos gravar isso aqui que tá da hora. Mas aí nessa hora eu também já me desanimei, porque o Killorf ele conseguiu matar o Sackler e já bateu 1k no Bill, mano, logo na testa. Então nessa hora, tipo, os caras já estavam ganhando de novo, porque o Bill tá semi-morto, o Bill não causa dano. Ele só joga no Entrave aí no Controle, no Like PVM, ó. Já foi jogando o Eni lá pra trás, tirou o alcance do Eni. E era isso, mano. Me bufou um pouquinho de dano ali com perícia de arco e ficamos por essa, velho. Nessa hora eu falei, puta, mano, não sei, vamos tentar, né. A minha ideia foi, tipo, tentar deixar o Eni sem curar o Killorf por um turno aí, pelo menos, pra gente tentar matar ele. E aí o Eni já veio pra cima, mano, botou o Coelho de novo, trocou com ele, deu silêncio, tirou uns peças da gente ali. E no meu turno eu falei, mano, vou preparar pra matar esse Killorf, velho. Dei pro chão, botei ali uma pá animada pra empurrar o Eni, pro Eni não curar o Killorf. Esse era o meu maior medo, porque eu sabia que se o Eni curasse, eu sozinho não teria dano pra habilitar o Killorf. E o Killorf ia conseguir se curar bastante batendo na gente ali, ia matar o Bill com certa tranquilidade. Vocês viram que ele tá batendo muito ali nas magias dele, bateu mil no Bill de uma vez só. Então eu falei, mano, é agora, mano, é agora ou nunca. Vamos pro tudo ou nada. Dei pro chão, me bufei ali com sorte, botei a pazinha, empurrei o Eni. E é isso, mano, fiquei ali perto do Killorf, porque eu precisava ficar numa visão que eu conseguisse dar uma varinhada nele, né, mano. A varinha causa muitos danos. Só que o meu medo nessa hora é que talvez não conseguisse matar, porque minha perícia de arma ia acabar. Então essa pré-visualização de dano que vocês viram ali, ela seria ainda menor, porque a minha... Na verdade ela seria compensada, né, porque a perícia de arma ia acabar, mas eu teria 300 de potência ali porque eu me bufei sorte. Então seria quase a mesma coisa. Aí na vez do Killorf ele colocou uma cenoura ali pra tampar a visão do Bill, colocou um cachorrinho e conseguiu tampar bem a visão do Bill. O Bill ficou ali sem ter muito o que fazer pra atrapalhar o Killorf. Então ele colocou uma nova baliza tática, deu ali flecha de concentração, puxou o Eni, como eu disse, né, deixar o Eni longe do Killorf nessa hora é importante. E foi dando ali duas flechas impactantes, porque tipo, era o que tinha pra fazer, mano. Aí as flechas foram ali tirando alguns peças do Eni, agora não acumula mais, né, então tira só, a última retirada é a que conta. E firmeza, a vez do Eni ele tá batendo bastante aí, como dá pra ver também. Foi dando uma deslumbrante ali, se bufou escudo, bufou mil de escudo o Enizinho ali. E ele já não tinha muito mais o que fazer, né, mano, ele já tinha perdido o coelho que ele acabou de invocar e trocou. E aí firmeza, minha vez, o Killorf com 2.600 de vida, vem a varinhada de 1.300, uma massacrante de 1.000 e o arremesso de moedas pra finalizar aí. E mandamos o Killorf pra casa do chapéu, aí ficou um 2x1. Mas ainda era meio arriscado, né, mano, afinal de contas ali tem o Eni, o cara se cura muito, tá batendo bem. Tem certa retirada de um PA, ele já tinha tirado o PA da gente no outro turno. E agora a gente tava pensando o que ia fazer, porque o Bruce também colocou a baliza ali de recuo pra trocar com ela no início do turno. Então eu empurrei, fiquei com a PA ali pro Bruce dar a concentração na PA e puxar o Eni ali pra reta, tá vendo? Conseguiu a visão do Eni agora e agora vai isolar o Eni aí lá pro cantinho do mapa com flecha de recuo, flecha fustigante, já vai dando erosão também. E ainda vai dar uma retirada de PM, se eu não me engano, se eu me lembro bem. Ainda tirou um PM com a palavra imobilizadora, aliás, com a flecha imobilizadora, né? Chega a vez do Eni, ele vai dando regeneração, vai dando perícia de arma e vai ficando por ali, mano. E aí essa hora, essa altura do campeonato, tava um pouco mais tranquilo, ele ainda tava com escudo e olha quanto que tá batendo o meu arremesso de moedas, mano. Parece até que tá bugado o meu jogo nessa partida aí, eu não sei se o time inteiro dos caras tava usando escudo do Capitão à Máquina, não sei qual que era as ideias, mano. Sei que eu tava com demônio nessa partida, olha quanto que tá batendo arremesso de moedas. 500 sem crítico, mais 500 sem críticos e 654 no crítico ali. Bateu 1500 mais ou menos, um pouco mais de 1500 em um turno só com arremesso de moedas. Então, puta que pariu, velho. Nessa hora eu falei, cacete, velho, tem uma coisa estranha aqui, mano. Isso aí não é normal, não. Tá maluco, 650 no arremesso? Você tá louco? E o Eni também não tinha muita resistência à chance, né, mano? Do jeito que a gente gosta. Aí, firmeza, o Bruce colocou lá mais uma baliza, vai tirando ali alguns pedaços do Eni, o Eni vai se curando, veio pra cima o Eni. Não tinha muito o que ele fazer, ele invocou um novo coelho, foi dando regeneração. E é isso, acho que ele não faz mais nada. E aí, firmeza, chega a minha vez. Eu já, mano, sem respeito nenhum pro Eni que tava com 2.900 de vida, eu falei, mano, quer saber, Bruce? Eu vou pra cima, velho, porque no máximo se eu não matar, talvez você mate e é isso. Fui pra cima, dei uma varinhada de 1.700 e uma massacrante e acabou com o jogo, mano. O meu Eni acabou com esse jogo aí. Mas as coisas aconteceram, tipo, bem encaixadas, mano. O Sackler bateu bem na hora que precisou, o Bruce isolou o cara quando a gente precisou. Mano, a luta que aconteceu, tudo perfeito pro nosso time. E um time aí com os personagens que não tão lá muito bem equipados, só tem, tipo, um personagem razoavelmente aí até que tá bem equipado, que é o Enu. Mas os outros não tem, tipo, tanta coisa assim. E mesmo assim, a gente levou a luta contra 3.200, que estavam melhor equipados que a gente, assim, numa média geral. Tavam causando bastante dano, mas não deu pros caras, mano. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like e a sua inscrição, isso ajuda a gente demais. E também, segue a gente na Twitch, mano. Essa semana começam as lives na Twitch. E vai ter bastante live por lá, então fica ligado, segue a gente. Tá tudo nos comentários aqui do vídeo. E é nóis, mano. Muito obrigado por ter assistido. É nóis, valeu, falou. Fui, rapaziada. É nóis, moçada. É nóis, bicho. Ah, e outra coisa. Muito obrigado a todos que estão participando aí do desafio de 50 mil de danos no espantalho. O bagulho tá louco e essa semana deve sair o vídeo também. Demorou? É nóis, valeu, falou. Fui.